Desculpa, interromper. Não, não, não. Ok, bom, eu estava comentando a respeito aí da minha atuação aqui na Universidade Federal do Paraná, e nesses anos todos eu tive a chance de voltar para fazer um doutorado, porque eu vim com o mestrado para cá, aí retornei para Rio Grande do Sul para fazer o doutorado, que tinha recentemente aberto, foi a primeira turma de doutorado que abriu no sul do Brasil, e eu acabei sendo o primeiro doutor formado em agronomia no sul do Brasil. Eu tenho esse orgulho de dizer, lá pela URGS. Depois, o processo de formação, que a gente sempre tem continuado, eu saí mais um período para fazer um pós-doc na França, e há seis anos atrás, aproximadamente, eu também saí mais um ano para um outro pós-doc nos Estados Unidos. Então, essa foi a minha trajetória, mais ou menos ao longo desses 38 anos. E agora, pretendo, poderia estar aposentado, mas nós temos projetos novos aí, eu e o professor Leandro, então vamos continuar, na medida do possível, aí, que a saúde permitir, né, e a energia continuar ainda forte, com vontade, e a gente vai continuar com vocês aí, porque vocês estão sempre com a mesma idade, a gente vai mudando, né, vocês não mudam a idade, e a gente acaba aproveitando essa energia da juventude para carregar as baterias da gente também. Bom, eu vou passar para o professor Leandro agora se apresentar, e o professor Leandro pode até abrir, porque ele, diferente de mim, ele já tem uma organização melhor, né, e ele tem um formato aí, já no formato de apresentação em PowerPoint, pode abrir, Leandro, e aí já dá sequência na nossa aula aí para frente, aí que a gente vai, depois da tua apresentação aí, a gente vai falando. Não, acho que, bom dia a todos, bom dia, professor Aníbal, não sei se eu preciso compartilhar essa aula aqui, ou o professor vai compartilhar? Eu vou compartilhando enquanto vai falando, então eu vou compartilhando aqui, tá bom? Tá, tudo bem. Bom, pessoal, então, assim como o professor Aníbal comentou, eu também venho do Rio Grande do Sul, né, mais especificamente numa cidade do interior, bastante envolvido com a agricultura, basicamente a economia dos municípios, né, daquela região, são relacionadas à agricultura, e como eu sempre comento, eu saí da propriedade, eu saí da casa, né, de casa, porque eu tinha, eu acompanhava a minha família ao longo do tempo, e a gente via quanto que era difícil, assim, quanto que era triste, né, aquela situação de fazer o cultivo, né, fazer a semeadura, e ficar numa observação do que que ia acontecer com a chuva, né, se ia ter uma precipitação relativamente uniforme, né, ou não, e como acontece isso na região, né, a gente tem bastante dificuldade com a distribuição da chuva no verão, acaba que, tem anos, que nem está mostrando na foto, e o professor Aníbal acaba de compartilhar, tem anos que a gente tem dificuldades de ter uma colheita, digamos assim, satisfatória, consequentemente, aquilo mexia bastante com com a dinâmica da família, com a alegria, com a forma de encarar o ano, né, então aquilo mexia comigo, e eu sempre observando essa situação, eu tinha vontade de aprender o que que eu podia fazer, né, o que que era possível fazer, em termos de fugir disso, de achar soluções para isso, né, e isso me motivava bastante, ou me motivou bastante, aí eu ia procurar a universidade, procurar agronomia, e acabei entrando, então, em 2005, na Universidade Federal de Santa Maria, uma região que é distante, em torno de 300 quilômetros da região onde eu moro, e fui lá, então, para aprender a trabalhar com isso. Nesse período, então, eu acabei optando por trabalhar com forra de cultura, né, num laboratório de ecologia de pastagem natural, e a partir desse estágio, dessa participação em projetos de pesquisa que estavam acontecendo, quando eu fui fazer o trabalho de final de curso, eu já tive, né, uma boa aproximação com o pessoal do departamento de solos, e aí eu acabei sendo convidado, então, a participar da seleção, né, e eu fiz o mestrado em solos, mas conseguindo relacionar, então, como vocês podem ver nas fotos, né, a produção da pastagem natural e a dinâmica da vegetação quando é adicionado fósforo a esse sistema, então, fui estudar isso. e a partir daí, então, eu acabei entrando no doutorado e aí sim retornando à zootecnia, especificamente em forra de cultura, e dentro desse período de doutorado eu tive a oportunidade de morar, né, na França e trabalhar no INRA, né, Instituto de Pesquisa Francês, onde fiquei lá, então, estudando especificamente atributos, né, de radiculares, né, inclusive aprendi algumas metodologias e quando eu retornei para o Brasil, então, eu tive a oportunidade de aplicar essa metodologia nesse período de pós-doutorado que eu fiquei participando pelo projeto CAPES Embrapa. Bom, nesses dois anos aí de pós-doutorado eu fui contactado por uma universidade, né, uma universidade do norte do Rio Grande do Sul e eu acabei indo, então, trabalhar, né, acabei tendo a oportunidade de trabalhar lá na universidade regional integrada, mais especificamente numa cidadezinha chamada Frederico Westphalen, no norte do Rio Grande do Sul e para minha surpresa nesse local 90 e 85, 90% dos meus dos alunos eram produtores de leite, então, eu tive boa aproximação do pessoal, né, da produção do leite, já que trabalhava com forragem e por uma demanda deles, né, desse pessoal, a gente montou uma pós-graduação em nutrição de bovinos de leite. Esse período foi bastante interessante para mim porque eu acabei trabalhando com várias disciplinas de distintas áreas, né, desde forragem, bovinocultura de corte e climatologia até chegar em nutrição animal. Então, foi uma experiência incrível e isso ajudou, né, como eu era do interior, como eu tinha um sonho, era organizar um sistema produtivo, né, eu nunca me afastei da propriedade da família, é, eu fui simplesmente ajudando, né, claro que a mão de obra, ela é mais do meu pai, né, mas eu sempre tive o contato e a gente acabou organizando um sistema e esse sistema evoluiu, como vocês podem ver nas fotos de abaixo, para um sistema de integração, né, lavoura pecuária com rebanho de cria, né, então se mantém as vacas para produzir os bezerros e esses bezerros, então, quando chegam aí perto dos sete meses e meio, eles são vendidos, repassados a outro produtor que vai fazer a recria e a terminação. É, bom, isso aí era o sonho que eu tinha, né, quando eu saí de casa para entrar na faculdade, então, eu pergunto para vocês aí, né, os alunos da agronomia, eu acho que a pergunta que o professor Aníbal faz no início, qual é a linha, qual é a área, qual é a, a perspectiva de trabalho de vocês, é, qual é o sonho que vocês têm de alcançar, né, com a parte profissional, então, é importante vocês pensarem nisso e também se dedicarem a, a esse, a esse sonho, né, para vocês se realizar. Bom, chegando o ano passado, basicamente, em dezembro do ano passado, então, eu ingressei na, na UFPR, né, e aí, acabei conhecendo, então, o professor Aníbal, mais especificamente, antes a gente conhecia ele, das coisas que ele tinha escrito e publicado, já tinha lido, e a gente entrou, então, é, nessa linha de pesquisa que ele comenta na pós-graduação e a, nos sistemas integrados de produção agropecuária, então, hoje a gente trabalha junto, é, tenta tocar, ou, toca, né, o, o Nita, que tem um experimento lá na fazenda, que o professor Aníbal comentou, e, basicamente, essa é a minha trajetória acadêmica, né, até chegar aqui na disciplina de forra de cultura com vocês, então, vamos estar trabalhando aí, dividindo, alguns conteúdos, né, e também trabalhando em conjunto em outros, espero que vocês aproveitem o máximo aí esse, esse semestre. Ok, ok, muito obrigado, professor Leandro, é, nós estaremos sempre juntos aí com vocês, né, e tanto faz, vocês, apesar de eu estar de coordenador desta turma de quarta, vocês podem fazer também contatos e questionamentos, né, com o professor que vocês se sentirem mais à vontade, né, ali no nosso WhatsApp, é, eu acho que é um, vai ser um, um meio, assim, mais, mais versátil para a gente estar tirando dúvidas, né, então, havendo qualquer, qualquer dúvida, mande mensagem, pode ser ali no, no grupo, ou no particular mesmo, a gente vai atendê-los. É, nós fizemos essa primeira parte aí das apresentações, né, e vamos trabalhar agora com os objetivos que a gente pretende alcançar com a disciplina, e a gente vai numa sequência falar aí da, da disciplina como um todo, o processo de avaliações, as referências bibliográficas aí que a gente já vai disponibilizar para vocês, e na sequência o professor Leandro vai já fazer uma abordagem rápida aí para dar uma, uma ideia da importância das pastagens, né, que representa as pastagens no Brasil e no mundo, para vocês terem essa, essa noção do porquê que é importante a forra de cultura e porquê que ela está como caráter obrigatório na agronomia e na zootecnia, né, e ela, pelos números aí, fala por si só. E depois, você já, já vai se deixar uma, um link aí com a próxima, com a próxima aula da próxima semana. Então, dando sequência aqui, vamos ver se a gente, eu acho que tem que ficar claro, eu, eu gostaria de, de fazer essa leitura com vocês aí, do que que representa o objetivo que a gente quer alcançar da disciplina, tanto o geral quanto os específicos, porque embora esse material esteja disponibilizado, estará disponibilizado para vocês, né, eu sei que muitas vezes a gente acaba olhando assim e de lado e não, e acaba não fazendo uma leitura mais atenta, né, então vamos concentrar um pouquinho para vocês entenderem o que que a gente quer alcançar. Vocês, é claro que nós como professores queremos capacita-los para alguma coisa, né, e essa capacitação, pelo menos, a gente quer que vocês tenham essa noção básica, né, dos problemas relacionados à pecuária, que eles, isso é uma questão que está muito relacionada com a questão alimentar, que tem a ver com a forrageicultura, né, isso aí é o plano geral, assim, né, mais especificamente, vocês deverão conhecer as principais espécies forrageiras, a gente não vai, claro, tratar de todas, né, a gente vai fazer uma seleção daquelas que representam aí 90 e, talvez, 99% daquilo que é usado no Brasil, né, a gente vai usar, não apenas, falar apenas do Paraná, mas nós vamos ter uma abordagem na disciplina aqui que enfoca o sul do Brasil e, por vezes, estaremos falando também no centro-oeste, e aí tem espécies que são adaptadas aos diferentes ambientes, mas que a gente vai selecionar aquelas que são as mais importantes, né, as técnicas de manejo, que isso aqui já vai estar mais para o final do curso, isso aqui é fundamental, porque nós temos que saber como implantar, como manejar, como adubar, isso aí é uma abordagem que vamos tratar e vocês, com base naquilo que nós estaremos apresentando e com base na leitura que será colocada para vocês, eu tenho certeza que terão minimamente a condição de chegar e atuar como um técnico, né, com uma base sólida, sem nenhum medo e mesmo se tiver alguma dúvida a gente estará sempre aberto para tirar, ajudá-los, né, embora possam estar já formados aí no futuro. E a gente faz uma abordagem dentro da Forra de Cultura dela integrada, a pastagem integrada em sistemas com lavoura, lavoura, floresta, então os sistemas integrados de produção agropecuária fazem parte dessa disciplina e já estaremos fazendo essa discussão aí daqui a duas semanas, né, porque a gente entende que a pastagem ela tem um papel maior do que simplesmente servir como a base alimentar dos animais, ela cumpre um papel fundamental também de serviços ecossistêmicos, né, dentro de possibilidades de melhoria desse ambiente e que a gente vai fazer essa discussão aí ao longo da disciplina, não apenas em uma aula. Bom, aqui está apresentado a essência do que, como é, como vai ser a nossa sequência, né, na próxima semana teremos uma uma aula da importância das pastagens no Brasil e no mundo de uma forma mais detalhada, né, hoje a gente é uma abordagem mais rápida, na outra semana teremos sistemas integrados de produção agropecuária que aí nós vamos alternando, né, semana que vem a pessoa Leandro, depois é comigo, depois volta a pessoa Leandro com as principais espécies forrageiras em uso no Brasil, novamente na outra semana comigo, a gente vai falar da formação, recuperação, melhoramento de pastagens, na sequência calagem, adubação de pastagens com a pessoa Leandro, aí teremos uma aula no dia 17 do 11 com uma orientada a Daniela Martim porque os alunos de pós-graduação que são bolsistas, né, eles têm a obrigação de ter que ministrar pelo menos aí uma ou duas aulas aí com um preparo, uma prática acadêmica que eles precisam ter, é obrigatório, então foi solicitado para a Daniela, inclusive ela está terminando doutorado e atualmente está também exercendo um papel de professora no curso de agronomia da Unicezumara que é um curso novo também presente em Curitiba, né, e ela estará fazendo esse tema aí com vocês. na outra semana é aquela semana que pelo menos a orientação aqui não é para ter aula, né, que a gente tem a apresentação aí dos trabalhos científicos, né, e voltamos para finalizar a disciplina com o tema de manejo de pastagens, né, depois o restante está tudo previsto em termos de atividade de leitura e recapitulação, né, com aqueles que eventualmente ficarem em exame está previsto para o dia dia 24 aqui está errado 24 do 12 não está errado o professor Leandro depois me ajuda a corrigir aqui que eu não sei se sim, professor dia 17 de novembro está certo aí dia 24 de novembro está certo depois é dia 1º de dezembro 8 de dezembro e 15 de dezembro isto então é que eu fui fazer esse ajuste aqui na corrida agora de manhã e me perdi no final ali então tá obrigado então essa é a sequência da nossa disciplina só corrigindo as últimas datas ali, tá bom o professor Leandro vai conversar um pouco com vocês agora na última parte sobre a importância das pastagens no Brasil no mundo né conversa que nós teremos continuidade na outra semana mas que é uma prévia aí pra vocês se motivarem né eu antes do professor Leandro assumir aqui eu só gostaria de de colocar um número pra vocês aí que aqui no Brasil se falava 200 milhões de hectares né de pastagens é hoje houve um uma entrada forte da agricultura nos últimos anos nas áreas de pastagens né e se fala algo como 170 170 e poucos milhões de hectares de áreas pastoris no Brasil né e imagine que mais da metade dessas áreas estão em condições consideradas degradadas né aí o nível de degradação se a gente colocar valendo qualquer nível eu diria assim 80% tá degradado né se a gente pensar que tá assim a área distante daquele potencial que poderia atingir né então fica muito longe desse potencial na grande maioria das áreas né mas no nível de degradação assim mais acentuado certamente a gente tem mais de 50% que representa aí quase 100 ou mais de 100 milhões de hectares né de áreas quando a gente fala degradados é que estão com uso ineficiente então é algo algo que impressiona né que isso representa o tamanho aí de alguns países da Europa né o professor Leandro eu não sei se quer fazer continuar nesta nesta apresentação que eu estou eu vou girando aqui ou o senhor abre outra aí eu posso compartilhar aqui sem problema fica mais fácil tá então eu vou tirar o meu aqui vamos lá ok perfeito vamos lá estão visualizando aí sim certinho já sim vamos lá tá então aqui o professor Aníbal comentou né o que nós vamos fazer agora nós vamos fazer uma introdução sobre a disciplina e sobre a forragem de cultura em geral né então a gente viu o planejamento a gente tem as datas né embora as últimas datas ali tinha as últimas três datas estavam um pouquinho fora né mas a disciplina termina início de dezembro é dentro desses conteúdos o que que nós vamos ver né que é o que tá no cronograma então a gente já viu aqui o professor Aníbal já deu dados né sobre a nossa próxima aula que é a importância das pastagens no Brasil e no mundo e ele deu o tamanho da área né em preocupação a área nós temos que se preocupar né e eu vi que tem alguns alunos da turma trabalhando nesse tema né na recuperação de áreas degradadas perfeito é esse então será o tema é da próxima aula é e depois depois então falaremos falaremos né o professor Aníbal vai nos trazer a história que ele acompanha que ele acompanhou ao longo da trajetória é dos sistemas integrados no Brasil então mostrando aí diferentes sistemas desses sistemas que são conhecidos há mais tempo né que nem aqui integração lavoura pecuária ou seja numa condição aqui talvez até mais central do Brasil onde se cultiva baracara em consórcio com a cultura do milho principalmente né uma forma de atender a dificuldade que tem dentro do período do ano onde a precipitação é menor então eu implanto a cultura da pastagem já dentro do período então onde tem precipitação e eu aproveito ainda né logicamente o mesmo nutriente para cultivar o milho eu colho esse milho e a pastagem está implantada e eu posso então reduzir ou manejar os animais de outras áreas para aproveitar esse material que está acumulado bom é um sistema entre vários que nós temos e eles trazem benefícios para a área de lavoura vocês veem que tem uma quantidade de raiz ali sendo produzido isso demonstra que vai ter uma quantidade de carbono sendo introduzido no sistema e outros né que a gente vai guardar então para a próxima aula mas esses sistemas eles podem ficar mais complexos né eu posso ter que nem vocês veem nessa foto aqui uma integração aqui de pasto né com árvores por exemplo se a gente pensar do ponto de vista do animal uma vaca né uma vaca de produção de leite ela tem uma temperatura perto do ótimo em torno de 18 graus então vocês imaginam essa vaca em pleno sol né recebendo toda aquela radiação a dificuldade que ela tem então de manter a temperatura corporal então tendo em vista aí que quando passa ali dos 25 graus ela já tem muita dificuldade de manter o consumo ela vai tentar ou vai parar de consumir alimento para tentar gastar produzir menos calor consequentemente ela foge né desse período da alimentação e aí se ela come menos ela produz menos então uma forma proporcionar um ambiente de maior conforto né principalmente conforto térmico seria onde tem sombra né a temperatura sombra ela é um pouco menor esse animal consegue então baixar sua temperatura corporal perder calor para o sistema e consequentemente ele vai consumir mais e também produzir mais ao longo do dia é um outro sistema né e ainda poderia chegar num sistema mais complexo onde a gente une a pastagem a árvore com a rotação a rotação de culturas e pode integrar a lavoura dentro desse sistema aqui no caso da foto com animais de produção de carne ou de corte como que é e os sistemas são infinitos né a escala espaço temporal de associação desses sistemas ela é o quanto a gente consegue imaginar a gente consegue produzir sistemas integrados então na próxima aula vamos ter na próxima não após essa né nosso segundo assunto vamos ter então uma visão sobre os sistemas integrados aí no Brasil e no Paraná senhor Leandro só queria também reforçar sobre esse tema que nós vamos ter de fato um prejuízo esse semestre e que normalmente num semestre normal a gente trataria aí umas duas semanas pelo menos e com prática né que a gente tem lá no Nita a visita então há um prejuízo considerável em relação a esse tema e outros também né como das espécies tudo isso aí mas eu gostaria de lembrá-los que existe a possibilidade daqueles que quiserem recuperar um pouco desse atraso ou recuperar totalmente né esse esse conteúdo nós temos duas disciplinas optativas uma chamada PISA da qual eu sou coordenador que é a produção integrada de sistemas agropecuários e que ela tem uma conotação assim mais voltada para os sistemas integrados e ela e ela discute toda uma abordagem de como como que o técnico pode levar um projeto de um projeto de difusão né para uma região com metodologias próprias aí que podem ser utilizadas para se fazer a difusão dessas tecnologias aí de forma que o produtor possa de fato vir a incorporar na sua propriedade né e o professor Leandro tem uma outra disciplina que também vai poder dar para vocês um embasamento muito maior que a disciplina de manejo de pastagem né então fiquem atentos porque na sequência dos próximos semestres vocês têm a chance aqueles que ainda estarão aí cursando né agronomia e zootecnia podem se inscrever nessas disciplinas apenas isso professor Leandro certo professor vamos lá então a nosso quarto encontro que seria o terceiro tópico né destinado a falar sobre as principais espécies forrageiras então seria para nós entender o que a gente tem opção né qual é as opções que a gente tem para compor o sistema né e pensando aqui em região subtropical a gente tem essa oportunidade de juntar espécies que são invernais né vegetam sob o período frio do ano com espécies que são estivais né que vegetam sob o período quente do ano e ainda além desse dessa divisão né a gente pode pensar em espécies anuais espécies perenes né para compor o nosso planejamento e elas são inúmeras então a gente vai escolher elas agrupar elas e tentar discutir sobre esse assunto nesse terceiro tópico vejo né aqui coloquei umas fotos só para elucidar para vocês né um representante aqui do período hibernal anual do trigo do propósito poderia ser aveio aqui como um anual do período quente né bilheto sorgo e como representante das perenes né a braquiária que é uma das mais conhecidas e mais utilizadas no país mas poderia ser o capim elefante uma bombassa né que é um pânico e assim por diante bom então vamos ter uma aula para nós falar sobre isso aqui o assunto que a turma tem bastante interesse né pela apresentação seria o processo de formação né como estabelecer uma pastagem o processo de recuperação né o que que acontece com o pasto né quando ele está numa uma ordem de degradação e o que que isso o que a gente pode fazer com isso para retornar né você pode ver essa foto aqui que só a cerca de vida e um pasto que está já não entrando no estágio de degradação e um pasto que está ainda né em plena produção bom além de recuperar né como é que eu posso então melhorar a pastagem né no caso aqui vocês podem ver um sistema que tem a árvore que tem tífton e que aqui está sobresemeado com a B então essas técnicas vão ser discutidas em uma aula especificamente ainda né podemos tratar esse é um assunto é sobre a correção da acidez né e a adição de nutrientes e a adubação de pastagens o quanto coloca porque coloca e o quanto isso repercute em termos de produção né então é para nós estar discutindo esses assuntos e avançando aí então na aula de dimensões e espaços temporais no processo de pastejo basicamente é para nós conseguir entender essa relação que o animal tem com a estrutura do pasto que é apresentado a ele né então a gente vai aprender ou vai discutir e vai conversar sobre o animal fala né só que a gente precisa entender o que esse animal está falando mas ele fala com o seu comportamento né a forma como ele é ocupa o tempo de pastejo dele nos diz o que que ele está encontrando nós precisamos é estudar um pouco para poder ler né para poder entender isso que ele está falando então a gente vai ter essa aula né com a uma aluna de doutorado mas que é bastante especialista né nesse nesse assunto e ela vai nos trazer então elementos aqui que nos permitam entender essas relações entre a planta e o animal né como é que isso está acontecendo entendendo isso né entendendo isso isso aqui vai servir de base para que nós consiga então é propor ou compreender né estratégias de manejo de pastagem né como eu manejo o que eu faço como eu coordeno ou como é melhor eu coordenar né o processo da desfolio né esse processo de consumo de ingestão de forragem a gente pode ver que na visão de um produtor talvez seja melhor ter três vacas né por hectare mas não necessariamente eu estou produzindo mais aonde eu tenho três animais por hectare né eu poderia ter uma condição poderia uma condição hipotética que eu tenho três animais produzindo trezentas ou ganhando trezentas gramas por dia né então o desempenho de cada um é trezentos quando eu somo os três quer dizer que eu estou produzindo novecentos gramas por dia ok é mas eu poderia ter na mesma hectare na mesma área né um animal e esse animal ganhando um quilo então aqui eu teria produzindo mais por hectare por dia mas talvez a nossa curva a nossa tomada de decisão não seja nem pelos treze nem por um só e sim ter dois animais ganhando seiscentos gramas e isso estaria produzindo um quilo e duzentos por hectare de vejam isso é compreender o manejo saber a estratégia o que tem por detrás dessa relação de quantidade de forragem por animal ou dessa quantidade de forragem por animal em relação a essa então vai ter uma aula para estar conversando sobre isso discutindo e apresentando para vocês esses assuntos e isso essa questão de ter mais ou menos forragem representa ter mais ou menos área foliar já mostrando antecipando um dado para vocês interessante vocês veem aqui que uma pastagem da ZV mantido a 5 centímetros de altura a 10 centímetros de altura a 15 centímetros de altura e a 20 centímetros de altura e olhando aqui a curva em verde vocês vão ver que está descrito a taxa de acúmulo de forragem por dia nada mais é que o quanto o pasto cresce por hectare e por dia o quanto ele aumenta de massa ao longo do tempo se eu deixo ele a 5 centímetros veja que ele não está crescendo pouco ele está crescendo 68 quilos de matéria seca pasto sem água quilos de matéria seca por hectare de dia isso é relativamente bastante mas só de alterar de 5 para 15 ele já está crescendo aí aproximadamente 97 quilos de matéria seca por hectare de dia então quem conseguir deixar o pasto mais tempo próximo do 15 vai produzir mais pasto e se produz mais pasto tem uma maior quantidade de pasto para ofertar aos animais então isso é manejo entender como essa relação do pasto e do animal elas funcionam para extrair dessa pastagem a capacidade produtiva que ela tem bom mas isso é só para provocar vocês que vocês que vocês possam entender então os assuntos o professor Aníbal já comentou quem quiser se aprofundar mais tem as duas disciplinas optativas manejo de pastagens e a PISA produção integrada de sistemas agropecuários e aqui então esses são os conteúdos os conteúdos que nós elegemos mais importantes para tratar com vocês e aqui nos basta comentar sobre a forma de avaliação eu não sei se o professor Aníbal quer comentar mas eu posso ir falando né pode continuar já faz essa abordagem o professor Aníbal perfeito então a nossa proposta pessoal é assim cada conteúdo vai ter um material de apoio né é um material de leitura que complementa ou que introduz aquele assunto normalmente esse assunto esse material ele vai ser colocado uma semana antes tá pra vocês usando a ferramenta do FPR virtual é então vocês vão ler esse material e vão vir pra aula após a leitura é aí vocês conseguem logicamente aproveitar muito mais da aula é lógico né que pra gente ter alguma coisa concreta vai ser feito duas ou três questões que são gerais né que vocês tem que retirar desse material de apoio pra poder responder né é justamente ordenar ou orientar a leitura de vocês bom pra que serve o material serve pra vocês é interagir com o assunto de cada aula beleza além disso a entrega dessas respostas né vai ser usada para avaliação né da disciplina então quem entregar todas as respostas né vai ter a partir da nota de cada uma a sua média essa média né vai representar 90% da nota e 10% da nota então vai ser pela incentivo ou pelo incentivo à participação aquele aluno que faz pergunta aquele aluno que comenta aquele aluno que traz a sua situação né que acompanha ou que vive ou que quer né participar pra dentro da aula então a gente incentiva a participação de vocês também pra que a aula melhore um pouco não fique tão monótona né como só o professor falando e as câmeras fechadas e ninguém ninguém sabe se o aluno tá ali se pode tomar um cafezinho ou assim por dentro né então alguma dúvida aqui na método de avaliação tudo tranquilo vou falando aí gente tranquilo beleza então cada semana até o final de cada semana é a gente vai lançar um tópico que é um texto não muito longo um texto bem tranquilo é pra vocês pra orientar a leitura de vocês então aqui vocês já ganham né vão ganhar aqui uma semana de assim de vantagem e o tópico da aula o tópico dois que é da aula do dia 21 daqui duas semanas perdão da aula 5 é da aula 5 de outubro é que é daqui duas semanas e aí vocês vão receber ele hoje então vocês têm duas semanas nesse primeiro tópico aí já que a aula de importância das pastagens no Brasil e no mundo ela não tem esse material de apoio né por enquanto então vocês têm um tempo maior nesse primeiro e aí depois a gente pode ir lançando cada um de acordo com cada semana tá então vocês vão ter esses do 2 ao 7 aqui esses esses 6 tópicos para fazer essa atividade então essa é a forma de avaliação é professor Aníbal o horário se manter vamos manter horário das 7h30 às 9h30 ou bom aí é um acordo entre nós aqui né vocês preferem começar 7h30 ou 8h turma do professor Leandro ontem ficou acordado para começar às 8h mas é uma decisão de vocês o que vocês preferem ah eu acredito que dá para seguir igual a outra turma se todo mundo concordar às 8h acho que às 8h fica bom professor vai até às 10h e se começar às 8h aí vai até às 10h pois é eu tenho uma disciplina que começa às 9h30 talvez ela não seja da forma síncrona aí até pode ser às 8h eu também tenho uma disciplina que começa às 10h às 9h30 então basta ter um que já não serve então vai começar às 7h30 às 9h30 porque a gente não pode interferir em cima de outras disciplinas então fica assim tá bom combinado certo é outra pergunta daí é se todo mundo está no grupo do whatsapp da turma já né se não está né conversa com o colega aí ou cola o link aí da entrada no grupo é o grupo que a gente recebeu o link já né sim o grupo que está lá já isso o grupo que foi criado mas tem nós estamos hoje aqui com metade da turma né tem 23 participando 22 eu eu tenho uma contagem de 44 então vamos ver com os colegas aí a gente tudo bem tem aula gravada né eu vou disponibilizar eu vou passar para o youtube e disponibilizo esta aula para também lá no grupo tá fica embora ela esteja também disponibilizada aqui no teams professor a entrega dos trabalhos vai ser no teams ou vai ser no FPR virtual eu creio que no FPR virtual é mais mais tranquilo isto correto beleza aí se a gente vai criar a turma lá né colocar as duas turmas tanto a 79 quanto a 47 no mesmo tá para ficar mais mais tranquilo ainda ok ok eu acho que de ajustes acho que são esses os assuntos professor qual que é a data limite para entrega das atividades eu não sei vamos supor vamos supor assim a primeira a primeira não tem atividade mas é sempre de uma semana até a outra ok vamos supor que se na semana que vem tivesse uma atividade tá então a gente colocaria hoje no FPR virtual as questões e o texto vocês tem até a data da próxima aula até a semana que vem até quarta-feira que vem para responder essa atividade compreendido porque isso é para chamar a próxima aula o texto é o da próxima aula é o assunto da próxima aula então ele chama a aula para vocês virem já com o assunto na cabeça né compreendendo ele essa que é o motivo Buena então a gente falou 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 de tudo que vai ser visto durante a disciplina durante esse ciclo né durante esse período aqui mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês então e o que é forra de cultura o que é isso o que estuda essa ciência pastagem pastagens o que mais é cobertura do solo cobertura do solo nutrição animal nutrição animal é ela usa um pouco da nutrição animal né usa bastante né da nutrição animal porém a nutrição animal consegue englobar bastante coisa inclusive tem disciplinas específicas mas vamos lá o que mais vocês acham que é e travou deu silêncio muito usado para recuperação diária também pode ser um conceito mas vamos vou tentar adubação verde bom aí já ficou um pouquinho mais longe vou tentar trazer um conceito né do que é forra de cultura a cultura da forragem né então a primeira coisa que nós teria que entender que cultura né o estudo o estudo de plantas forrageiras pronto mas o que que é plantas forrageiras então são aquelas né plantas que podem ou que são utilizadas na alimentação dos animais então o estudo de plantas que são utilizados na alimentação animais é forra de cultura veja esse é o conceito essa é a ciência que estuda então essas relações de plantas na alimentação animal e por isso que está dentro da grade do curso da agronomia né porque envolve o estudo das plantas mas como que essas plantas são como que elas podem ser utilizadas acho que essa que é a questão né alguém falou pastagens aqui não consegui gravar o nome mas elas podem ser fornecidas né da forma pastejada ou seja quando os animais vão até a área e eles exercem é o ação né de desfolha então consumidas diretamente pelos animais seriam as plantas corrageiras pastejadas o que a gente chama de de uma pastagem mas elas podem ser fornecidas da maneira fresca né o que a gente chama de capineira que seria promoção do corte transporte e o fornecimento do animal né especificamente num coxo então tem essa forma também de produzir forragem na maneira fresca através de cortes né então isso tem uma outra dinâmica de ser fornecido e né uma ciência dentro da forragicultura seria as forrageiras conservadas né onde a gente tem basicamente basicamente dois processos principais que estão envolvidos com a conservação né o primeiro processo que está descrito ali seria quando se retira a água se diminui a atividade da água pra poder conservar a forragem né isso a gente chama de feno então por uma redução da quantidade de água a gente acaba tendo o processo de conservação e o outro e bastante utilizado né seriam forragens que são entre aspas parcialmente desidratadas elas têm o menor conteúdo de água mas não é tão pequeno assim mas o processo que faz elas tem que conservar é a redução do pH da massa né é a redução do pH do meio aonde ela está o senhor o que isso quer dizer quer dizer que existe ali uma comunidade de microorganismos né que vai produzir ácidos né e esses ácidos reduzem o pH ou seja eu aumento a quantidade de ácido e isso dificulta ou diminui a profilera o crescimento de outros organismos que são capazes de decompor ou de degradar aquela massa então se reduziu se acidificou eu consigo conservar isso se chama silagem né então esse processo de acidificação é o processo da silagem e aí as distintas silagens é dos tipos de silagem que se possam conversar bom então isso é a ciência isso que é essa disciplina é lógico que aqui a gente tem um caráter mais específico sobre a forma da planta pastejada né sobre esse conceito de pastejo né de usar pastagem de usar cobertura de usar esse sistema dentro de dentro de outros sistemas mas forragem é tudo que serve como alimento para os animais e uma forma né seria utilizando o pasto que é uma planta forrageira que serve de forragem bem só Leandro a vontade só queria colocar também para a turma que nós teremos uma abordagem sempre colocando a pastagem como sendo a base da alimentação dos animais né porque existe em muitos cursos de agronomia existe talvez uma questão de formação do professor e tal uma tendência às vezes de colocar a produção animal mais voltada para coxo né para freestall para animais em confinamentos né e nós aqui teremos uma abordagem sempre voltada para animais em pastejo existe uma uma forte tendência de que se a gente veja na mídia mais interesses aí no sentido de de produção animal em confinamento por conta de de venda de questão comercial né existe um forte interesse comercial por trás em pastagem não tem não tem indústria que se interesse não vende equipamento não vende ração né é o pasto vai vender o que né a indústria então quem pode apresentar isso aí realmente é o técnico que vai levar para o produtor uma mensagem de como ele pode produzir mais barato né ele pode produzir alimento de qualidade com custo muito menor então nós estaremos nessa abordagem e também como já comentei que a pastagem ela entra também no sentido de que ela vai trazer um benefício também para o ecossistema né a gente vai ver isso aí para frente apenas complementando a forma como nós vamos conduzir que ela vai ter esse mais ou menos essa tendência é perfeito professor complementando né o que o professor Aníbal vem colocando é a forra de cultura não é só só isso né então por isso que eu quando vocês fazerem os comentários né é uma planta de cobertura é uma planta de recuperação de solo é uma planta que pode ser adubação verde ela pode ser né mesmo que ela sirva como alimentação como alimento para o animal ela também pode ser usada nessas funções que vocês viram que vocês falaram perdão mas como a gente pode ver nessa figura né o autor dessa figura ele foi muito feliz quando ele criou essas essas setinhas né e eu acho que ela mostra um pouquinho do que é forra de cultura veja que nós temos aqui como os três elementos básicos né a plana o solo a planta e o animal eles estão interagindo se nós pegar essas setas aqui a gente poderia colocar ainda a atmosfera né aqui que está recebendo está fornecendo energia solar que vem do sol está recebendo os gases emitidos está fornecendo os gases também para ser produzida a fotossíntese e a respiração e ainda nós poderia colocar um outro item amarelo que talvez seja o homem né aquele aquela pessoa que está manejando que está gerindo esse sistema bom é mas o que que tem dentro da forra de cultura que é interessante nessa relação então a gente falou ali um pouquinho né sobre a planta o crescimento que essa planta apresenta e a relação que a planta tem com o animal essa relação aqui ela determina o consumo bom aqui um caráter básico dentro da forra de cultura há uma tendência bem grande que quanto maior for o consumo ou quanto mais rápido for esse consumo maior é o atendimento às exigências do animal então o animal tem uma exigência dependendo do que ele está fazendo se ele vai produzir leite carne lã o que for de uma certa quantidade de energia uma quantidade de proteína uma qualidade dessa proteína uma quantidade de minerais né de maneira geral e se ele consome uma quantidade que atende essas exigências o seu desempenho é alto seja alta produção de leite ou alta produção de carne se ele consome menos a produção é menor além disso né quanto de energia ele gasta para executar esse consumo então são questões na relação da planta e o animal que são importantes bom depois que ele ingeriu né depois que ele conseguiu colocar essa massa para dentro ele tem a capacidade de expressar o seu potencial né aquilo que ele que o rumen é capaz de digerir fermentar né ele absorver e ele expressar aquilo que ele tem capacidade de produzir em termos de produto né então aqui ó dentro do animal tem uma máquina funcionando essa máquina tem um resíduo né aquilo que não é digerido acaba sendo excretado né pode ser tanto na forma de fezes quanto na forma de urina isso retorna para o ambiente né e né ele pode então fornecer nutrientes para o solo e dentro do solo ele ser reaproveitado pelas plantas esses nutrientes é lógico que o quanto de excreção está indo depende do qual o número de animal que tem por unidade de área o quanto está se produzindo né o quanto eu tenho de proteção de barreira do solo aqui em termos físicos que é a altura do pasto ou a massa que o pasto tem para receber essa urina e essas fezes e não permitir que esses nutrientes que nós estamos falando saiam do sistema ou seja não sofram erosão né não sejam transportados para fora daquele ambiente então isso tem uma uma valorização dentro do sistema importante importante porque esses nutrientes sendo ciclados sendo reabsorvidos pela planta e aproveitados né quer dizer que se eu tenho uma cultura em sucessão com a pastagem eu posso fazer mais produção com o mesmo nutriente dentro do ambiente então nesse quesito as pastagens são realmente reconhecidas por promover essa reciclagem ou ciclagem como queira além disso dá para nós ficar falando aqui praticamente a manhã toda ou a tarde toda sobre essa foto né esse animal aqui quando ele fermenta né ele produz resíduos ele produz produtos finais dessa fermentação que é pegar celulose né pegar carboidratos solúveis carboidratos estruturais e não estruturais e transformar isso em ácidos graxos né esses ácidos graxos são absorvidos pelo epitélio ruminal né são moléculas de carbono um pouquinho menores mas disso nem toda transformação ela é 100% não se degrada tudo né parte disso é transformado em um resíduo e um dos principais ali resíduos da digestão é um gás né esse gás é o metano CH4 que o animal acaba tendo que expelir tendo que colocar pra fora e isso vai pro ambiente nesse processo de de digestão esse gás é reconhecido pelo poder que ele tem de ser um dos componentes do efeito estufa né então o CH4 vai pra atmosfera mas o efeito estufa gente não é algo do mal né o efeito estufa é aquilo que permite é a vida na terra se não tivesse os gases do efeito estufa é o CO2 CH4 e tal ou a água na atmosfera a temperatura seria muito menor e a condição de vida na terra seria muito menor então isso nós temos também que conseguir entender o que que é o problema então que a gente escuta tanto falar é o aumento da concentração desses gases na atmosfera se nós tiver demais né de gases provavelmente um aumento da temperatura né do planeta então é isso que nós temos que se preocupar do como fazer professor mas então o seu animal tá emitindo quais são as alternativas que nós temos justamente nós compreendendo como esse sistema funciona né quanto do pasto cresce pô mas o que que isso tem a ver sim o pasto cresce através da reação da fotossíntese que justamente pega carbono do ar pega o CO2 do ar que também é um gás de efeito estufa então esse balanço entre o quanto fixa no pasto e o quanto o animal emite ele pode realmente ser negativo desde que nós maneje bem o sistema e nós consiga produzir uma boa quantidade de pasto a fim de negativar esse balanço e o pasto aí nós temos que se preocupar além de produzir parte aérea em como ele vai colocar esse carbono que tá armazenado na forma de tecido dentro do solo já que no solo eu tenho menor quantidade de oxigênio e consequentemente a minha taxa de decomposição taxa de queima da matéria orgânica e de mandar o CO2 pro ar de novo ela pode ser menor então quanto mais raiz e mais profundo forem essas raiz maior é a capacidade de nós aumentar a consideração de carbono dentro do sistema pra não se estender ainda dá pra falar de muita coisa volatilização dn fixação biológica vejam então aqui eu só trouxe alguns elementos que falam sobre né forra de cultura então forra de cultura é tudo isso né tudo isso que tá dentro dessa figura além de estudo de plantas que servem como né alimento para os animais veja então a gente vai tratar desses assuntos assim né ao longo do semestre pra tentar entender é bom mas trazendo pra um exemplo mais concreto né mais perto da nossa área de atuação pra que serve isso né o que que tem de palpável dentro da nossa área de atuação o que que eu posso usar dentro das propriedades né dentro dos sistemas de produção pra que serve a forra de cultura né então dentro desses distintos sistemas que nós temos né que os nossos agricultores produtores utilizam a gente tem vários usos da forra de cultura né sistemas mais baseados em pasto que nem o professor Aníbo se referia talvez mais intensivos até alguém pode dizer que eles tem menor tecnologia não sei depende muito sistemas mais intensivos né com forrageiras de maior qualidade até sistemas confinados né ou sistemas confinados de forma aberta aqui de forma fechada bom são imensos as possibilidades de utilização da forra de cultura né mas o que que tem de básico o que nós precisamos conhecer pra trabalhar com forragem pra propor né aquele assunto assim que compõe um planejamento que compõe uma uma organização básica passa de nós entender né um assuntinho que é bem simples quanto come uma vaca ou quanto uma vaca come alguém tem ideia de quanto que é isso já foram 2% do peso 2% do peso tá bom tá bom alguém mais tem alguma arrisca arrisca algum palpite realmente o palpite foi foi no caminho tá 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 dentro da lógica o animal tem uma capacidade né de ingestão relacionada com o seu tamanho né com sua massa corpórea né com seu peso isso depende de várias coisas aí que a gente podia falar quando deleite produz se tá preenho não tá qual é a idade então todos esses parâmetros eles interferem na capacidade de consumo né e a gente tenta colocar uma média e um valor médio ele fica entre 2,5 a 4 por cento do peso vivo né então tem uma capacidade de ingestão dessa pro nosso exemplo aqui vamos usar 13,5% né como um valor médio pra uma vaca de leite de alta produção então se uma vaca tem 400 quilos ela vai comer 13,5% do seu peso isso daria 14 quilos de matéria seca por dia 14 quilos de matéria seca por dia quer dizer que eu peguei o pasto né peguei o que tá lá cortei sequei tirei toda a água né e o que sobrou quando der 14 quilos é o que o animal vai consumir por dia ou pelo menos é o que ele tem capacidade né pra ingerir né se ele vai encontrar ou não aí é outra coisa bom se o animal tem 400 quilos é uma coisa se o animal tem 450 500 550 vai aumentando né então se eu tenho um animal de 550 ele come 19 um animal de 400 ele come 14 pode comer bom se eu tenho um é uma coisa se eu tenho 10 animais é já vou necessitar de 140 quilos de matéria seca por dia se eu tenho animais de 550 quilos eu vou necessitar de 190 quilos de matéria seca por dia isso em um mês né já representa 4200 ou 5700 quilos e assim eu vou tentando entender como que eu posso organizar a minha propriedade ou a minha unidade de produção pra que eu consiga atingir essa demanda que eu tenho ou se em 30 dias precisa disso em 365 que seria um ano eu vou precisar de 51 mil quilos de matéria seca no caso do exemplo das vacas de 400 quilos mas se eu pegar uma forragem que tem em torno de 35% de matéria seca eu vou chegar a necessidade de produção de 146 mil quilos de massa de forragem verde produzida num ano pra alimentar 10 perdão 10 animais como um todo se não perder nada se tudo que eu produzir for consumido é isso que eu tenho que pensar que eu tenho que organizar que eu tenho que estratégiar pra produzir e aí vocês conseguem criar curvas aqui está o quanto eu preciso a demanda de alimento e quanto que eu tenho capacidade de produzir ou seja como é que eu coloco aquela quantidade dentro de uma unidade de produção como que eu faço pra dar certo então vocês podem ver que por esse gráfico que é hipotético que tem períodos de tempo no momento quando eu tenho maior temperatura eu tenho mais facilidade de produzir pasto eu passo da curva e tem períodos que eu tenho menor quantidade de menor temperatura eu tenho mais dificuldade de produzir pasto e eu vou ter déficit falta de forragem seria o animal produzir bastante de uma época emagrecer na outra depende como é que eu vou compor isso aqui então essa é a dificuldade dita por pelos pesquisadores de maneira geral a dificuldade é eu conseguir ter oferta ter pasto ter lâmina foliar verde para disponibilizar durante todos os dias do ano e para isso a forragicultura serve eu entender como as coisas funcionam me permite fazer isso que eu coloquei aqui o doutor Renato pensando num planejamento numa organização de como as áreas podem ser cultivadas para que eu atenda aquela demanda de forragem então vamos aqui só passar um exemplo rápido que nosso tempo já está ficando para o final mas uma propriedade que eu tive a oportunidade de visitar e conhecer que trabalhava com produção de leite o Acas Jersey ela era atendida pelo engenheiro agrônomo que prestava consultoria e ela construiu o seu planejamento ela abriu a área foi lá e explicou quais os seus piquetes quais as suas subdivisões qual era o tamanho de cada um como que cada um poderia ser os que são irrigados os que não são o que pode ser cultivado qual que é uma análise de solo de cada um desses e construiu um planejamento que iniciou de 2015 a 2022 então está terminando nesse no próximo ano vejam que aqui cada linha aqui é uma área 3, 5, 4 chegando a 64 hectares 65 hectares bem dizer que a propriedade possui não é a ideia que nós está falando mas aqui onde tem azeveia onde tem a aveia em amarelo esse planejamento está construído está construído para orientar o sistema de produção ele poderia ser mais simples que nem esse aqui onde eu tenho o x p quer dizer pastejo x quer dizer semeadura então os períodos de semeadura os períodos de pastejo pode ser mais simples que nem isso mas desde que se tenha esse planejamento e nós consiga então atender as demandas que o produtor tem as metas que esse produtor tem dentro do sistema produtivo então essa propriedade tem aqui só para trazer para vocês os elementos um sistema de gestão muitos falaram que gostam de trabalhar com gestão de gostam de trabalhar com número então isso quer dizer reter os números aqui está a distribuição da produção de leite em função das estações do ano o quanto produz de leite no outono em azul em vermelho o quanto produz de leite no inverno e primavera em verde e o roxo no verão então a primavera a gente tem uma certa facilidade que é uma maior facilidade de produzir leite muito em função das espécies que são usadas naquela época para serem pastejadas ainda sobre quantos litros eu produzo por vaca em ordenha aqui ó não é uma média muito alta para as nossas condições em torno de 13 litros e quantas vacas eu tenho em ordenha então em 64 65 hectares chegando aqui em 2016 em torno de 92 93 vacas em ordem mas aqui ó o que a propriedade realmente estava preocupada em quantos quilos de sólidos proteína e gordura o leite sem a água eu consigo produzir por hectare então vejam eles tem um sistema de gestão eles tem um sistema que estão fomentados como que eu aumento a quantidade de sólidos no leite o que que eu mexo com a nutrição desses animais qual é a carga de genética que esses animais da raça gersi tem para a produção de sólidos né então um gráfico aqui de relação disso qual é a minha carga né é o que eu falei então eu estou variando aqui de 1.6 1.7 vacas por hectare né vacas massa por hectare você vaca de 450 quilos professor não estou entendendo nada disso que o senhor está falando justamente é só para provocar vocês e para eu utilizar a forragem para eu pegar os conhecimentos de forragem eu preciso de muita agronomia eu preciso de muito conhecimento para tornar essa disciplina aqui realmente importante e que vai fazer a diferença na vida profissional de vocês né esse gráfico aqui demonstra a distribuição de partos ao longo do ano professor o que que parto tem a ver com forragem tudo né a gente sabe que no período pró-parto né logo após cria ou parir a vaca aumenta a sua demanda nutricional então eu tenho que já alocar os partos dentro do sistema de produção próximos da maior oferta de forragem e também da maior oferta de qualidade de forragem e a partir daí eu posso construir o meu planejamento forragem então essa distribuição de partos passa de um planejamento que vai chegar no final com todos os dados na mão então tudo isso envolve forragem é pra isso que existe a disciplina né aqui vacas número de vacas número de vacas em ordenha né quantos litros de leite por vaca em ordenha dia se produz ao longo dos anos então ele tem aí uma forma de vocês ver os dados né de vocês observar o que pode ser feito e traçar as metas claras né esse produtor não estava interessado em chegar em 10 mil litros de leite por hectare ano porque ele tinha aqui em torno de 13 litros de média e 1.7 vacas por hectare então veja que ele ficava longe ainda da curva dos 10 mil litros de leite por hectare ano né vocês podem ver que se eu tivesse uma produção de 18 litros de média e 1,5 vacas por hectare eu estaria produzindo em torno de 10 mil litros de leite por hectare ano mas ele tinha o objetivo bem claro de ultrapassar os 700 quilos de sólidos por hectare ano e isso ele conseguia fazer aqui ó uma produtividade de 1,08 quilos de sólidos por vaca dia né e uma taxa de lotação próximo a 1,9 e eles estavam em 1,7 então esse ele tinha uma meta clara e pra isso ele construiu o planejamento corrageiro ok então é chamando a atenção do que é forra de cultura pra que que ela serve né e como isso pode fazer a diferença então na vida profissional de vocês espero que eu tenha conseguido motivá-los né a nesse ciclo a participar a interagir e também aproveitar o máximo da disciplina de forra de cultura estão aí ainda já foram ok professor Leandro muito obrigado eu vou eu vou cancelar aqui a gravação então do que Obrigado.